Os vereadores só discursaram na sessão de hoje Falaram sobre diversos temas O vereador Marcial Lima abordou a saúde Falando da situação dos hospitais Socorrão 1 e Socorrão 2 Já o doutor Gutenberg lembrou o abandono dos casarões no centro histórico Dentro de outras coisas, eu acho que uma atenção especial ao plano diretor da cidade Eu acho que é um assunto que é a bíblia da cidade Precisa realmente ser revista, atualizada Chaguinhas cobrou ações por parte da prefeitura No combate aos focos do mosquito Aedes aegypti Nós estamos num período chuvoso Onde nós observamos muito acúmulo de lixo E nós sabemos que a batalha contra o Aedes aegypti é muito grande Nós queremos que a casa vá e conversar com o prefeito Para que ele coloque propagandas educativas E que cuide o mais urgente possível dos ecopontos Um dos vereadores que mais chamou a atenção nesta segunda-feira Durante a sessão aqui na Câmara Municipal Foi o vereador Marquinhos Durante o pronunciamento, ele falou que a prefeitura de São Luís Estaria endividada E por conta disso, não estava conseguindo fazer convênios ou empréstimos Junto ao governo federal Estaria impossibilitada de fazer isso Mas um outro assunto também envolvendo o vereador Surgiu nos bastidores aqui da casa municipal E que já tem vistas para 2018 É que ele seria já pré-candidato ao Senado Federal Certo mesmo é que o vereador pretende chamar a atenção através do trabalho Até porque ele elencou várias prioridades que deve acompanhar A educação da nossa cidade, que é um ponto importante Que o governo municipal tem que atentar para isso Melhorar bastante com relação à questão da educação da nossa cidade E também precisamos discutir a questão da mobilidade urbana Que precisa também E a questão da segurança pública